Hoje aqui na cidade de Santos, no quinto Santos Jets Festival, eu fui convidada por minha grande alegria, a nossa grande alegria, a minha, do meu parceiro Corriti, a apresentar esse tipo de projeto, que não é um projeto paralelo à minha carreira, mas simplesmente uma continuação natural, lógica, do que é a beleza da harmonia, da melodia do canto italiano, mas também de grandes compositores. Sendo que hoje, nesse festival, se homenageava a grandiosidade e a beleza de Tom Chubin, e eu já não estou dormindo, que fazia já uma semana, pela responsabilidade, e para fazer um set list, um repertório que pudesse estar no nível da beleza das locations, dos lugares que foram escolhidos pelo festival. A importância é fundamental para a cultura, é o quinto ano, e eu fico feliz de descobrir esse festival, que já passou tantos músicos grandes. Eu que sou de Nova York, venho de cultura de jazz, venho falar português, por causa da música brasileira. Brasil! 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 Obrigada.